Oi, turma. E aí, como é que cês tão? Calor, né? Gostoso que o verão chegou. Nossa, um sonho, né? Se a gente for pensar que esse verão pode ser qualquer coisa parecida com o calor que teve em novembro, lembra? Aqui na região sudeste? Praticamente a gente vai ter a oficialização do fim do mundo, né? Acabou mesmo. Porque o que aconteceu em São Paulo e Rio de Janeiro naquela época não foi calor, né? Não foram altas temperaturas. Foi o efeito estufa chegando com duas malas de rodinha, óculos esculpas, e falando assim, ó, cheguei, galera, cheguei, chegando, bagunçando a porra toda. Teve lugar com sensação térmica de 52 graus. Gente, 52 graus é uma coisa que não existe, né? É como se a vida cotidiana acontecesse dentro de um bloco de carnaval da Ivete Sangalo ao meio-dia. O problema é que nesse bloco da vida você não tá sem camisa nem com uma cerveja na mão querendo beijar na boca, né? Você tá com uma roupa social indo trabalhar, ou cozinhando um feijão, ou num ônibus lotado às seis da tarde, né? Quer dizer, fracasso total. Essa situação só vai me dando mais ódio de quem ama o verão. Essas pessoas, elas devem ser proibidas de viver. O que será que elas pensam pra amar o verão? Ai, que gostoso tomar um banho e dois minutos depois eu tá suando como se eu tivesse acabado de sair de um jogo de squash. Ou então, ai, como é boa essa sensação de moleza e pressão baixa que eu tô sentindo aqui no meu trabalho? Ou talvez, que delícia ter acabado de vestir essa roupa pra ir numa festa de aniversário e já tá com essas pizzas debaixo do braço, né? Que realmente dão uma elegância muito grande pro meu look. No alto verão a gente não quer abraçar, a gente não quer beijar, a gente não quer dar a mão pro outro, a gente não quer transar nem trabalhar. Quer dizer, eu não sou muito referência porque eu não quero fazer nada disso nem no inverno, né? Uma coisa que eu acho engraçada são as propagandas, né? Que associam o verão com alegria, com gente sempre sorrindo, pulando, cantando. Eu queria saber onde é que estão essas pessoas desgraçadas do comercial que eu nunca vi, né? Porque na rua eu só vejo gente com cara de desespero, cara de bunda suando que nem uns loucos, encostado numa sombra pedindo, pelo amor de Deus, se abanando com a cara tudo melado. Eu vou dizer pra vocês que quem gosta de verão, na minha opinião, tinha que ser preso, né? Inclusive seria uma ideia ótima. E a penitenciária no verão deve ser uma loucura, esse povo vai adorar. Fica aqui a campanha pra essas pessoas irem pro Chilindró. E ligam o ar condicionado, pelo amor de Deus.